E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, AV-8B-SR, AV-8B-SR, fazendo vídeos com armamento GBU-38, dando sequência aos vídeos da GBU, vamos selecionar os álbuns de GPS aqui dentro da aeronave, com ela já voando, é um pouquinho diferente do processo anterior, deixa eu acessar o mapa F-10 aqui, e eu vou falar de novo, isso que de realista não tem nada, mas é o que nós temos agora, o pessoal do RASIBAN disse que esse aqui é uma solução, aqui temos uma casinha que eu coloquei e outra casinha aqui, deixa eu o 2, vamos lançar duas bombas de GPS nelas, vamos ver se a gente acerta né, a minha experiência diz que não, peraí, vamos marcar o Mark Label, vamos criar um ponto aqui, opa, esse aqui vai ser o T00, opa, maiúsculo, você vê que eu não fiz teste com minúsculo, então eu não sei, mas mandaram colocar maiúsculo, vamos colocar maiúsculo, T00, nosso primeiro alvo será essa casinha aqui, vamos dar um zoom, bem no meizinho, isso aqui vai ser o T02, e a outra casinha lá, isso aqui é alvo artificial, não faz parte do mapa não, é a gente que coloca, se eu acertar o alvo aqui, T02, T01, T02, nossa senhora, peraí, 1, 0, 1, 2 e 3, a experiência minha anterior diz que não, toda vez que eu coloco um alvo artificial aqui eu não acerto o alvo, deixa eu dar uma pausa aqui, que já faz 20 e poucos quilômetros, você vem aqui na página do menu, AAA, ou seja, não tem nenhum cadastro, não tem um dado de GPS aqui, não… Opa, haha, nossa senhora, estou bem hoje, esse comando aqui ó… Clic Map for Target Location É ele que vai puxar as coordenadas de GPS do mapa F10 Aqui pela tela, você quer ver? Deixa eu apertar ele aqui Observou aí? Aí eles aqui Você vem aqui em Recal Aí eles dois aqui Deixa eu voltar lá no Recal Aqui, Alvo 42 e Alvo 43 O 42 está selecionado Você vem em Use Coloca 1 e dá Enter Olha lá, Alvo 42 ativo Desce a seta 43, Use Alvo 2, dá Enter Ativo Então, dá pra ver aí? Pera aí Alvo 43 ativo Alvo 42 ativo Copiou? Vou sair da pausa aqui É, Master Arma Ag S, D, S, D, S, D, S, D, S, D, S, E, G O losango lá no V, Storm Seleciona o armamento T, G, S, D, 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 S É, se ele acertar não tem problema nenhum, mas se ele acertar não tem problema não. Se ele não acertar, eu vou mostrar o vídeo anterior pra vocês o que que deu. Só que o Mané aqui esqueceu de ligar o microfone, então eu não gravei. Então eu tive de refazer o que eu tô fazendo aqui agora. É até bom que ficou mais bonito. Se ele acertar a ova ali, de boa. Esse processo de pegar coordenadas do mapa F10 foi uma solução que deram aqui pro A, V e o 8B. Eu não sei, só ligar o armamento aqui. Eu só não sei se isso é realista e nem é, né? Pode ser que é o que nós tem, então se vira, é isso aí. Então temos alvo 1, alvo 2. Deixa eu colocar na visão do nosso amigo aqui. Que aí fica melhor. Agora aqui, dá pra ver as duas casinhas aqui, né? Aqui à direita, perto da torre. Lá na frente, entre as duas aves, em frente do prédio grande. Quando ela entrar na janela de range ali, começa a contar. Já ele lança o armamento. Desculpa aí. Vamos ver se ele acerta. Se ele acertar, vai me economizar mais, no mínimo, uns 20 minutos. Porque eu não vou precisar fazer outro vídeo que eu tô achando que eu vou fazer. Pera aí. Na contagem de 90, você lança. 1. 2. Beleza, duas mãos vou descer. Só esperar ela atingir o alvo. E realista que não tem nada, né, filho? Vai fazer o que, né? Espero que isso aqui seja uma solução provisória. Ó, que o pessoal do Raziban lá não tá trabalhando, não, filho. Esse cara deve estar de férias. Chegando lá. Vamos ver se ele acerta o alvo. Vamos voltar pra vista aqui. Opa. Essa não. F7. Essa aqui, ó. Em cima da casa. Tá chegando. Nossa, errou de novo. Você quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Opa. Deixando de outor, filho. Pera aí. Ué? Cadê a casinha? Ah, tá ali. Já vi. Não vai ter jeito eu mostrar com o mouse. Essa aqui, ó. Acertou, ó. Em cima. Tá vendo? Agora, se a gente for lá pra frente, ó. É esse aqui que eu queria mostrar, ó. Pera aí. Aqui, ó. Que distância você acha que essa bomba caiu dessa casa aqui? Eu diria uns dois metros, pelo tamanho da porta. E não teve nenhum estilhaço. Agora, esse aqui... Esse aqui é um alvo artificial. E não faz parte do mapa. Geralmente, esse tipo de alvo. Esse tipo de alvo. Apesar de sair a mensagem ali no texto que foi destruído. Ele é o que menos tem probabilidade de acertar. Por isso, eu vou fazer... Outro pedacinho no finalzinho do vídeo. Acertando esses alvos aqui, ó. O mesmo alvo do vídeo anterior. Isso aqui é mais preciso. É 100% de acertar. Então, eu vou jogar uma bomba aqui e outra aqui. Por isso, aguarde aí. Já já vou. Tchau, tchau.